Não tá vindo no meu lúdico É, essa safe aqui pode ser... Ó, aceita o abacatado é boa agora de boa Boa calma, boa calma Boa calma Cara, lá em Manaus eu tomava 3 banhos por dia É mentira Quem é de Manaus sabe como é que é Lá em Manaus você levanta os braços assim fora assim da janela Que desgraça Ah, eu nem fudei pra que o abacate na minha cabeça, mano Isso é bobo, velho Mano, o que? Caralho Caralho Que problema Caralho Eu não tenho problema Maral Mano, tá vendo a live Nem fudei, mano Ah, meu, não era pra cima Não tô vendo, cara Nem fudei Caralho 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 Nossa, essa foi a verdadeira pedrada, filho.